O Premiere é um programa de edição de vídeo profissional, tá? E ele é muito utilizado para fazer edições de vídeo, tanto pequenas quanto grandes, quanto avançadas. E muita gente utiliza ele para poder estar editando vídeos para o YouTube. E agora nas versões CC 2014 e na versão CC, CC 2014 e também 2015, ele ficou um programa mais leve e mais fácil de mexer. E vocês vão aprender rapidinho como é que manipula e mexe nesse programa em apenas alguns tutoriais, tá? Primeiramente, essa daqui é a tela do Premiere, tá? Vocês estão vendo aí. E aqui tem algumas opções como abrir algum arquivo recente, tá? Nós temos aqui a opção de criar um novo projeto, que a gente pode até clicar já também, né? Criar um novo projeto. E quando a gente clicar ali em criar um novo projeto, ele vai abrir essa telinha aqui para nós. A gente vai colocar um nome, né? Meu projeto, tá? Depois que a gente colocar um nome, a gente seleciona uma pasta. No caso, a minha pasta já está selecionada, tá? Então, é só você clicar aqui em procurar, tá? E aí, as outras opções, elas ficam sempre como padrão, tá? O formato de vídeo, né? Que a gente vai deixar sempre em timecode, né? Ou a gente pode colocar também em quadros, né? Para exibir lá na nossa linha do tempo. Mas deixa em timecode que é mais interessante para vocês, tá? Formato de exibição de áudio também, né? Você pode deixar na amostra de áudio também, que é interessante. E formato de captura HDV, que vai aparecer as opções lá de edição de vídeo também, que na verdade vai ser as opções de HD, tá? Então, você sempre vai estar editando ali ou em formato HD ou em Full HD, né? Depende do que você precisa, tá? Então, esse programa, ele é muito fácil de mexer. Vamos começar no OK aqui? E aí, a primeira vista do programa é essa tela aqui, tá? Então, esse daqui é o Adobe Premiere, tá? É um programa fácil de mexer, inclusive agora nas versões CC 2014, tá? 2015. É um programa muito fácil de manusear, tá? Aqui em cima, a gente pode configurar algumas coisas. Por exemplo, se a gente quer ele no modo editando, tá? Ele vai trocar a posição da área de trabalho, tá? Então, eu geralmente deixo em modo efeitos aqui, como estava desse jeito aqui, tá? Então, é claro que vocês devem ter notado que quando eu selecionei uma das opções aqui... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Quando eu selecionei uma das opções aqui, ele bagunçou um pouco em minha área de trabalho, né? Então, isso aqui é um bug que o Premiere tem, tá? Mas isso aqui é só você corrigir colocando em outros tipos de edição. Mas, enfim, ele tem várias configurações aqui, né? A área de trabalho. Geralmente, eu deixo em efeitos, né? Fica interessante, né? Fica aqui o projeto final, aqui a pré-visualização e a minha linha do tempo aqui. Gente, nem se preocupe em saber sobre esses menus. Não vai fazer a mínima diferença para vocês. Porque você vai basicamente trabalhar aqui dentro, tá? Então, para mim, importar um arquivo é muito fácil. Eu simplesmente vou dar dois cliques aqui, ele vai abrir para mim essa janela, tá? E aí, eu posso navegar nas minhas pastas e importar qualquer tipo de arquivo. Seja imagem, seja vídeo, qualquer tipo de arquivo que seja compatível, claro, com o Premiere, tá? Então, eu vou começar importando esse vídeo aqui do Camaro, né? Que é um vídeo que está na internet. É um vídeo de demonstração, tá? E aí, quando eu importar um arquivo, ele vai abrir todos os arquivos aqui para mim. Tá? Tudo que eu importar, que eu falei, importar imagens, todo tipo de arquivo que eu importar, ele vai estar importando aqui dentro para mim, tá? E, olha, eu geralmente costumo trabalhar assim, tá? Eu geralmente costumo criar um novo compartimento, que são pastas, por exemplo, vídeo, né? Posso criar uma pasta ali escrito áudio, né? No caso, se eu for importar áudio, né? Posso criar aqui, né? Quer dizer, menu, botão direito do mouse aqui, né? Novo compartimento e posso criar outras pastas aqui, apenas para deixar organizado, tá? Então, isso aqui, por exemplo, essa minha composição, na verdade, esse meu vídeo, eu posso jogar dentro da pasta vídeo apenas, né? Dando um clique em cima dele, puxando e soltando dentro da pasta vídeo. Então, ele passa a ser um elemento da pasta vídeo agora, tá? Então, eu geralmente gosto de trabalhar assim, tá? Então, assim também dá para organizar mais os arquivos dentro do Premiere, tá? Então, como fazer para começar a editar o vídeo que eu acabei de importar? Então, eu vou abrir o vídeo aqui, né? Vou dar um clique aqui. Gente, muito simples. Basta você clicar em cima do vídeo e arrastar ele aqui para cima, onde está escrito, solte a mídia aqui para criar uma sequência. Então, basta soltar dentro dessa área aqui, e aí, o que vai acontecer? Ele vai começar já criando para mim a composição certinho. Então, depois que eu abrir o meu projeto aqui, enfim, eu posso editá-lo, tá? Então, aqui eu tenho a minha linha do tempo, né? Então, é onde eu posso estar manipulando ou correndo dentro do vídeo aqui, tá? É muito simples de mexer, tá? E aí, eu tenho também aqui as minhas ferramentas, né? A ferramenta da mãozinha, né? A ferramenta de zoom, a ferramenta de caneta, tá? Mas eu vou falar bem sinceramente para vocês. Eu costumo utilizar apenas a ferramenta de fatiar, que é a ferramenta de corte, tá? E as outras ferramentas, são ferramentas que, no decorrer do processo que você vai ali trabalhando com o programa, elas são selecionadas automaticamente, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar aqui o meu arquivo, o que vai acontecer? Eu vou notar que aqui em cima, vai aparecer o controle dos efeitos dele. Então, aqui, por exemplo, o que eu consigo fazer aqui? Eu posso vir aqui em movimento e mexer na posição, note lá na minha tela, né? Que ele está mexendo o quadro, o vídeo que eu coloquei, tá? A altura e tudo mais, né? A escala dele, né? Posso aumentar, né? Eu tenho aqui a rotação, posso girar o meu vídeo, tá? Eu tenho a opacidade aqui embaixo também, tá? Então, eu posso tirar a opacidade e colocar. Então, tudo isso aqui são, vamos dizer assim, que são efeitos padrões do programa. E tudo isso aqui é animável, tá? Eu posso animar qualquer tipo de ação que eu fizer aqui. Então, por exemplo, eu posso mover aqui a linha do tempo, tá? Posso vir aqui em escala, por exemplo, né? E aí, vamos supor que aqui eu quero que ele esteja normal. Eu vou clicar em cima aqui do reloginho. Ele vai criar para mim uma key aqui, né? Então, depois que eu mexer, eu quero que ele aumente mais ou menos aqui, né? Então, é isso que vai acontecer. Então, quando chegar mais ou menos aqui, ele vai aumentando para mim o vídeo. E assim por diante, tá? Qualquer tipo de efeito que você for animar, basta você clicar no reloginho e fazer as alterações que você quer, tá? Então, eu vou desfazer aqui os efeitos que eu fiz, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, desfazer as alterações que eu fiz, tá? Então, é basicamente assim. Aqui estão os seus controles do seu vídeo ou de qualquer tipo de objeto, tá? Ou o layer que você tiver aqui, tá? Então, tudo que você for adicionando aqui, ele vai adicionando, tá? Vamos supor que eu vou adicionar outro vídeo aqui, que vai ser, na verdade, vai ser o mesmo, tá? Então, se eu for adicionando aqui, o que vai acontecer? Ele vai adicionar para mim a faixa de áudio em um, tá? A faixa de áudio aqui embaixo e o vídeo por cima, tá? O que vai acontecer? Basicamente, o vídeo vai começar de novo, né? Então, tudo que eu for fazendo aqui, né? Lembre-se, eu for adicionando vídeos, eu posso ir adicionando aqui na minha hora do tempo, conforme a posição que eu desejar, tá? Então, eu vou selecionar aqui novamente, tá? Então, lembre-se que quando você selecionar o seu vídeo aqui, você tem todas as propriedades dele aqui, né? No controle de efeito, tá? Então, vamos supor que eu quero pré-visualizar um vídeo ou um arquivo que eu carregar aqui na minha... Aqui no meu projeto, vamos dizer assim, né? Então, eu posso dar dois cliques aqui, o que vai acontecer? Ele vai pré-visualizar para mim. Então, eu posso vir aqui, né? Verificar. Tem uma prévia do que eu quero, tá? Se for isso realmente que eu quero, basta eu pegar e puxar aqui, tá? Então, eu puxando aqui, o que vai acontecer? Ele vai soltar em cima da linha para mim, tá? Apenas, tome cuidado, para a hora que você soltar um arquivo aqui, ele não ficar em cima de qualquer um desses arquivos aqui, tá? Senão, ele acaba cortando automaticamente, tá? E falar em cortar, como que a gente corta? É simples. Basta a gente pegar essa lâmina aqui, tá? Que é a ferramenta FATIAR, tecla de atalhação no teclado, e cortar, tá? Vamos supor que eu não quero essa parte aqui inicial do vídeo, tá? Então, eu quero que ele, até mais ou menos aqui, eu quero cortar. Basta eu chegar aqui em cima da linha e cortar, tá? E aí, eu posso simplesmente pegar a seta e deletar ele. Então, ele vai começar a partir dessa parte aqui, tá? Mas, eu posso fazer isso também usando o CTRL K. Então, com o meu arquivo selecionado aqui, eu uso o CTRL K, tá? Então, CTRL K aqui, mesma coisa, ele corta para mim. Simples assim, tá? Então, esse é o Premiere, é muito fácil de mexer. Tudo que você for manipular e jogar dentro do programa, basta você carregar aqui no seu painel projeto, tá? Imagem, vídeos, e for. E você vai jogando aqui dentro do arquivo, tá? Aqui dentro da sua timeline, e vai organizando, tá? Ele é muito simples de mexer. E a gente também, se você quiser, você que dá um clique aqui em cima aqui, você tem aqui o mixer também, tá? Que é o mixer do clipe. Então, aqui você pode controlar o áudio do seu clipe, tá? Note que quando eu vou passando aqui o vídeo, né? Ele vai mostrando aqui para mim a minha taxa de áudio, tá? Então, tudo que você fazer dentro do programa, ele vai mostrar aqui para você. Tá? Então, esse é o Premiere, ele é simples de mexer, tá? E aí, vamos supor que eu terminei de editar meu vídeo aqui, tá? E agora eu quero renderizar meu vídeo, tá? Quero renderizar meu projeto aqui, né? Nós também temos aqui o painel de efeitos, tá? Aqui no painel de efeitos, nós temos efeitos de áudio, tá? Transição de áudio, efeitos de vídeo, transição de vídeo, e assim por diante. Como que funciona uma transição de vídeo? É muito interessante. Eu vou deixar nessa parte aqui, por exemplo, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl K aqui, eu vou selecionar a minha imagem. Ou eu posso usar aqui, né? A ferramenta de cortar, ou eu posso simplesmente dar um Ctrl K. Não vou estar separando essa parte da outra. Então, basta dar um clique e arrastar, né? E aqui nessa parte, eu quero que, quando chegar nessa parte aqui, ele tenha um efeito de vídeo. Vamos escolher qualquer um deles aqui. Vamos pegar aqui, transições de vídeo, né? Vamos ver aqui, deslizar, por exemplo, né? Deslizamento de banda. Vamos pegar esse vídeo. Depois que jogarmos aqui, né? Basta juntarmos aqui. Vou dar um zoom, tá? E aí, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer essa transição. Então, aqui tem vários presets, tá? Você pode estar utilizando. Vou dar um Ctrl Z para desfazer aqui, tá? Então, lembrando que também, é o seguinte. Aqui no Premiere, para você poder manipular os objetos aqui dentro, tá? No Windows, por exemplo, você pode usar a tecla Alt para você dar o zoom. E usando ali o botão do meio do mouse, né? Que é ali a rodinha. Então, você pode usar essa para dar zoom, tá? Pode usar o Ctrl aqui para poder navegar aqui dentro dos seus vídeos, né? Vamos supor que tem vários, né? Você tem vários vídeos aqui na sua timeline. Você pode usar aqui o Ctrl e usar a rodinha do mouse também, tá? Ou você pode usar aqui também a tecla Shift, né? E a rodinha do mouse também para você navegar, tá? De forma vertical. Desculpa, de forma horizontal na sua timeline, tá? Então, é um programa muito fácil de mexer, muito simples. Não tem muito segredo. É basicamente você carrega os seus projetos aqui, seus vídeos. Joga na linha do tempo. E aí, a partir disso, você pode usar a ferramenta de cortar e também ir adicionando. Vamos supor que eu cortei ali, né? E aí eu quero adicionar outro vídeo aqui dentro, né? Desse corte. Então, eu faço simplesmente isso, né? Adiciono vídeo aqui e assim por diante, tá? E tanto vídeo como imagem, tá? E aí eu posso também manipular tanto vídeo quanto áudio aqui, tá? Vamos supor que eu finalizei o meu projeto, tá? E agora eu quero renderizar ele. Eu quero processar ele e transformar em vídeo, vamos dizer assim, né? Vou desfazer aqui, tá? Vamos supor que eu peguei um vídeo lá e eu quero apenas cortar o começo dele, né? Só essa apresentaçãozinha aqui de começo, tá? Então, aí eu vou simplesmente dar um Ctrl K pra cortar a partir daqui e eliminar o que eu não quero. Tá dando um delete aqui, né? Vamos supor que eu só quero só essa parte aqui. Tá só isso aqui que me interessa, os primeiros 15 segundos, tá? Vamos supor que eu quero renderizar só isso aqui. Ou tanto faz, todo projeto que você tiver aí, tá? Então, pra você fazer isso, no primeiro é muito simples. Basta você ir em arquivo. Aí você vai aqui na opção exportar e ir pra mídia, tá? Quando você fizer isso aí, ele vai aparecer este quadro aqui de renderização. Tá, vou dividir o tamanho dele aqui pra ele aparecer certinho pra vocês, né? E aqui, né, geralmente eu costumo utilizar muito o formato H.264. Que na verdade é o MP4, que é o mais compatível com o YouTube, tá? Então, quando você for renderizar, eu recomendo muito esse formato o QuickTime, tá? Mas o H.264, que é o .mp4, né? Quando você selecionar ele aqui, o nome de saída você já vai ver que o nome do seu vídeo vai aparecer aqui, tá? Vídeo.mp4, tá? Então, ele já vem pré-configuradinho certinho pra você aqui. Por exemplo, as opções de vídeo, você pode mudar a largura de quadro, né? Você pode também alterar outras opções que você tem aqui, tá? Então, geralmente, eu costumo, vou até passar uma dica pra vocês pra renderizar. Sempre escolha uma opção H.264, tá? Aqui, por exemplo, aqui em taxa de bits, né, de quadro, que é aqui em vídeo, né, aqui embaixo em vídeo, né? Aqui você coloca a opção 15 e 25. Tá? E aí, você vai vir aqui, né, selecionar essa opção aqui, né? Utilizar a qualidade máxima de renderização, tá? Aqui é a codificação de taxa de bits, tá? Você coloca VBR duas passagens, tá? Isso aqui vai melhorar a sua qualidade, tá? E aí, assim, você... E o resto, eu acho que não é nem preciso mexer, tá? Note que os seus quadros estão aqui com 1.280 e 720, tá? Então, é basicamente isso aqui que você precisa. Na hora que você clicar em exportar, primeiro você vai aqui, seleciona a pasta que você quer salvar seus arquivos, tá? Salva, 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 né, seleciona a pasta, salva o seu arquivo e dá um exportar. Ele vai processar todo o vídeo aqui, tá? E depois que ele processar, ele vai jogar o vídeo dentro da pasta que você selecionou, tá? Então, sem segredo, tá? Pra editar é muito simples, tá? No Premiere, basta você... Depois que você abrir o programa, né, fizer aquelas primeiras configurações, aqui você cria ali suas pastas pra você jogar seus áudios, seus vídeos, imagens, enfim, tá? E aí, daqui, basta você arrastar aqui, tá? E ir organizando. E aí, depois que você já organizou seus arquivos aqui, tá? Vamos supor que você jogou seus mais, organizou certinho o que você quis aqui, né? Fez as animações, colocou ali os presets, né, de efeitos e tudo mais, tá? Daí, basta ir em arquivo, exportar, né, mídia, né? Então, primeiro, pra você exportar, você tem que estar selecionando aqui a sua timeline. Então, vai em arquivo, exportar, mídia. Ele vai aparecer aqui o quadro de renderização pra você. E aqui você pode fazer todas as suas configurações e exportar, tá? Olha, esse tutorial aqui, ele é muito rápido porque o programa, ele é muito simples de mexer. E eu recomendo que vocês baixem a versão CC 2014. Por quê? Porque ela tá em português, tá? As outras versões do programa, CS6, CS5, né, atrás, elas estavam todas em inglês. A partir da versão 2014, a Adobe decidiu disponibilizar o idioma português. Então, assim, fica muito fácil de mexer, tá? Então, eu recomendo que vocês baixem essa versão pra vocês poderem editar com mais facilidade, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tá à disposição. E aí, qualquer coisa também, vocês é só seguir os nossos tutoriais aí, tá? A gente vai lançar mais alguns tutoriais de Premiere. E aí, a gente tira as suas dúvidas, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí, a gente vai lançar mais alguns tutoriais.